O que você tá? Oi? O que você tá? Não Eu não sabia conhecer o que você tá lá O corpo tá Tá parecendo o seu cabelo quando você chegou Ah, é verdade Você tava de cabelo cudo Isso mesmo É porque eu não tinha foto recente Mas esse aqui eu vou mostrar a foto que eu tirei Seu cabelinho tava desse jeito, Mariana Tá, cabelinho desse jeito mesmo, assim, ó Peraí, vou mostrar qual foto que eu fiz Ela vai pegar a foto que você tá com essa blusa, Geraldo E eu com essa... o Geraldo? É Você tá sentado na mesa lá Chique Chique demais, né? É Isso vai fazer um sucesso, né? A gente escolheu um lugar especial lá pra cá Vai ser o que Cris mandou fazer, então, hein? Foi Ou não, o Wilson já vai fazer pra vocês de presente Ele falou que ele vai fazer a moldura Ele viu? Era pra falar? Eu sabia, né? Não, ele já sabia Ou era... Não, mas nós não sabíamos, não Não, vocês não sabiam Então tá falando que a moldura era presente de surpresa ou era pra falar? Ele falou que assim que eles chegarem, ele ia fazer uma moldura pra eles É É Aqui Olha, Geraldo, é isso mesmo aqui a camisa Aqui Oh, gente Eu não tinha uma foto mais recente Ficou chique, Cristina Amei Eu e meu conjuntinho disse que eu vou viajar com ele até É Por isso que você falou hoje, né, Marcelo? Essa roupinha jeans aí vai viajar um tanto Só dá sorte Ok Ok